Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma introduzida nesse conceito aí das fases da vida, né? Que a gente chama, detalhar mais sobre cada uma delas na visão clássica, naquilo que a gente tem. Hoje, se você não despertar, se você não tiver esse estalo de busca de propósito de uma vida melhor, é o padrãozinho, o roteirinho que você vai seguir na sua vida, né? A gente pode chamar isso de vida conservadora, vida clássica, sei lá. Vida de senso comum, vida da maioria das pessoas, pode chamar o que você quiser, tá certo? Isso é diferente da proposta de vida que a gente traz aqui no quadro do Jovem Tranquilão. Eu sou o Cristiano, esse aqui é o canal do Anônimo e esse é o quadro que sai todo domingo, meio-dia, hein moleque? Esse quadro aqui já tá fazendo história aí no canal. Então, olha a vinheta e deixa o seu like se você for... Se for não, já deixa o like aí. Se você ainda não for inscrito, você aperta o botãozinho vermelho que diz inscrever-se aqui embaixo. E seja bem-vindo, mano. Vamos aí viver uma vida da hora. Desde pequenos somos programados, hein? A receber o que vocês nos deram como enlatados e não sei o que, né? Bom, é mais ou menos por aí que vai ser o caminho da narrativa aqui. A gente nasce, né? Filho normalmente de um pai, de uma mãe. Embora recentemente isso tenha mudado, né? Bastante. Normalmente não pra todo mundo, mas eu diria que é uma expansão da coisa, né? Eu, por exemplo, nasci filho de pai e mãe e filho único. Casal, família conservadora tradicional, né? Padrão. Hoje você tem possibilidade de nascer também de uma mãe, às vezes, que é solteira, né? Mãe solteira, filhos de mãe solteira também são comuns. Mas independente de onde você nasça, você vai ser uma criança, tá ligado? Você começa a sua vida ali com aquele livrinho em branco. Você tem a sua energia, né? Você tem muita energia. Porque a criança tem energia pra caramba. Ela consegue ficar correndo, rodopiando, pulando, nadando e voltando e correndo. Andando de bicicleta e volta. Ela consegue fazer muita coisa, porque ela tem muita energia, né? E a gente também pode retombar aquela ideia da saúde de criança, né? Que era um comercial do Yakult. Ah, tem a saúde de criança todos os dias. Tome Yakult. Por quê? Porque a criança realmente, ela tem... Por mais que a criança sempre fique doente, ela sempre acaba... As doenças que ela pega ali são doenças, assim... Claro, né? Não vou falando do caso da pessoa, às vezes, que nasce com uma doença crônica. Não, vou falando, assim, do padrão. Caminho padrão, né? A criança, às vezes, ela pega uma gripe, mas ela assara. Ela pega um sarampo, ela assara. Ela pega catapora, ela assara. Então, ela tem essas doencinhas que ela passa, né? Ela vai para o hospital, volta. Mas, de uma maneira ou de outra, ali, ela está sempre se sentindo mais ou menos bem. A criança não vai ficar a maior parte do tempo dela amuada. A maior parte do tempo com dor nas costas, com dor de cabeça, com cansaço. Nada disso. A criança tem energia, saúde e tempo. E para a criança, não importa o dinheiro, tá? Isso é um ponto interessante. Principalmente se você for uma criança aí que... Pobre, da periferia. Você vai ter a mesma alegria de uma criança rica. Você vai ter a mesma empolgação. Porque uma criança, ela olha uma caixa de sapato e ela consegue transformar aquela caixa de sapato em um brinquedo. Ela pega uma caixinha de pasta de dente ali, da mais fuleira que tem, da marca do dia. Ela transforma aquilo no iPhone, na brincadeira dela, entendeu? É mais ou menos por aí, né? Porque a criança, ela pode ter, né? Classe social diferente. Até tem aquelas historinhas que todo mundo adora, né? Do filho do dono do iFood falando que ele queria ser... Aliás, do filho de um motoboy encontra o filho do advogado. E aí ele conta que por ele ser filho do motoboy aí, de entregador de pizza, todo dia ele come pizza. Aí o filho do advogado fala que quando ele crescer ele quer ser motoboy. Pra poder comer pizza todo dia, tá ligado? Enquanto que o pai dele, né? O advogado e tal, o cara que ganha muito dinheiro, tem um status social maior. Mas o filho fala, não, não. O cara é comer pizza todo dia. Ou seja, a criança, ela tem mesmo uma relação de valor, né? Das coisas, diferente do adulto. E ela tem a inocência, né? Aquela coisa de conseguir, mano. É muito da hora, velho. A criança é legal, mano. A fase da infância é a melhor fase. A toa que ela é inicial ali da vida, né? Às vezes tem os pais que cuidam bem da criança. Às vezes tem aqueles pais que se deixam o filho mais livre por aí, ele vai brincar. Mas enfim, de uma maneira ou de outra, a criança ela tem todos os recursos. E ela ainda tem, em teoria, a vida inteira pela frente, né? Lembrando desse caso, não vamos falar de exceção, né, velho? Tem criança que nasce morta, tem. Mas fala da média aí. A média, ó, são 7 bilhões de pessoas no mundo. A expectativa de vida é cada vez maior. Então a criança, ela pode dizer assim que ela ainda tem aí uns 80 anos de vida pela frente. Se ela for mulher, mais tempo ainda. E ela tem energia, e ela tem recursos básicos ali que garantem a sobrevivência dela. E ela tem essa mentalidade da inocência, da criatividade, do lado lúdico, que permite com que ela não precise de dinheiro. Assim, dinheiro pra criança tanto faz, tá ligado? Se você der... Claro, você não vai dar roupa pra uma criança. Eu, quando era criança, o diabo ia ganhar a roupa, tá ligado? Se você der um brinquedo pra ela de 100 reais, eu der um de 1 real, ela vai brincar e vai se divertir do mesmo jeito. Se você der uma caixinha pra ela de pasta de dente, ela vai brincar também, vai se divertir, né? Então, isso é a primeira fase da vida, esse start, né? É claro que a criança ganha um videogame, ela gosta também, ela ganha fone, ela gosta. Mas ela não tem essa diferenciação entre tão grande que os adultos têm, né? Entre uma coisa que custa mil reais e uma coisa que custa um real. Uma coisa que custa 10 mil e uma coisa que custa 100. Não, a criança, ela tem essa mesma alegria, independente do valor das coisas. E ela tem os pais, né? Pra poder prover os recursos básicos pra ela, que é alimentação, segurança de uma casa, essas coisas. Normalmente, ela vai ter isso daí. Falando da criança padrão, né, velho? Mesmo que você seja divorciado, tem o paizinho que paga a pensão ali, tem a mãe que cuida, a mãe que trabalha, tem a avó que cuida também. Enfim, ele não precisa se preocupar no nível da sua sobrevivência. Isso que é o mais belo da criança. E a criança, ela não tá preocupada, assim, em expandir o nível de vida dela. Não, ela tá preocupada em viver os dias ali, ó. Ela pega um pipa, vai empinar, ou ela vai jogar videogame, vai brincar na casa do amiguinho e tal. E beleza, né? Essa infância inicial aí começa a ser perdida na era de início dos estudos. Isso, infelizmente, né? Hoje, a tendência é que ou a criança vai ficar com a avó, que é ótimo. Quem tem a avó pra cuidar é muito melhor, né? Do que a obrigação de ter que ficar numa creche enquanto os pais trabalham, por exemplo, né? Porque aí já entra no início da vida de obrigação, da vida de você ter que estar preso em um lugar, da vida de você ter horário, né? Aí eu acho que a infância começa a acabar aí. E se a gente for olhar do lado clássico, no máximo, até os sete anos de idade, você tem essa liberdade, né? De não precisar ir pra escola, fazer essas coisas. Sete anos, você tem que estar na escola, moleque. Se você não estiver na escola, o governo bate na sua casa e vai prender seus pais. Se eles resistirem na prisão, eles vão ser mortos, né? Então aí já começa a decair a vida da criança. Porque a criança que brinca, ela tem essas características todas. Aí ela começa a ir para a escola. Começa a ter a obrigação de ir para a escola. Porque é um detalhe interessante. A criança, ela já se socializa com outras crianças. Ela se socializa com adultos, se socializa com todo mundo. Então a escola, ela não adiciona nada, nenhum valor social, propriamente dito, na vida da criança que ela já não tivesse antes. Não é uma coisa assim, ah, agora ela vai começar a se relacionar com outras crianças. Agora começa, não, não tem nada a ver. Quando a criança é criança menor antes da escola, ela já se relaciona com outras crianças. Na rua, brincando e tal. Jogando videogame ou mesmo pela internet. Já tem relacionamento social, esse que é o ponto. A única coisa que a escola traz, ou a creche, né? Aí depende de quão antes, ou a escolinha, os pais, assim. Se você tiver que ter uma condição de pagar uma babaca e ficar em casa com o seu filho, pelo menos ela está em casa, né? E às vezes está brincando com os amiguinhos ali. Mas se você for uma pessoa, infelizmente, menos provida de recursos, que tem que deixar a sua criança na creche. A partir do primeiro dia na creche, ela já está encarando o que ela vai encarar até ela se aposentar. Que é ter obrigação, ter horário, ter dias para estar no lugar, né? E aí a gente começa essa transição da infância para a adolescência. Que a segunda fase da nossa vida é essa coisa que a gente chama de adolescência. Não vou entrar em conceitos históricos, né? Porque antigamente você tinha a infância, que nem era uma infância tão legal. Por isso que eu falo, a vida do ser humano podia ser melhor? Eu podia, mas está muito boa, velho. Está muito melhor do que antigamente, né? Porque antigamente a criança começava a trabalhar já. Começava a ajudar na roça, né? Até lá antigamente, antes da revolução industrial, ajudar a produzir alimentos. As crianças sempre trabalharam, esse que é o ponto, né? Agora ultimamente a gente tem muita produtividade. A gente consegue que as crianças tenham a infância e a adolescência também não. Muita gente se confunde nisso aí. Fala, ah, adolescência aí está deixando todo mundo idiota. Porque antigamente a infância já virava adulto e não sei o quê. E agora o pessoal é assim. Eu odeio esse tipo de discurso, saca? É um discurso que eu abomino totalmente. Porque, mano, a vida não tem que ser ruim, não tem que ser difícil. Ela tem que ser boa, ela tem que ser cada vez melhor, velho. Quanto mais fase a gente tiver antes da fase, antes e depois também. Quanto menos obrigação a gente tiver, melhor, né? Mas na adolescência a gente já está começando a trilhar esse caminho aí um pouco mais profundo, né? A criança já terminou ali aquela idade saudosa de casa, de não ter obrigação, de não ter horário para começar a ter que ir para uma escola. E aí ali, ao longo do tempo, o próprio corpo dela começa a se transformar, a gerar hormônios que trazem uma instabilidade emocional muito grande, né? Que é uma característica da adolescência mesmo. Você pode ver que adolescente é chato, adolescente é emburrado, adolescente é... Adolescente é chato pra caralho, velho. Deve ser muito chato você ter um filho adolescente, mano. Conviver com um adolescente deve ser muito, muito, muito chato. Adolescente é uma raça mais... É a fase mais chata que a gente tem na nossa vida na adolescência, velho. Porque é a gente mesmo. A gente fica chato porque a gente está com um hormônio ali que deixa a gente chato. A gente tem instabilidade emocional. Já tem essas obrigações que elas começam a crescer na adolescência, né? Às vezes aquela criança que só tinha que ir para a escola, agora ela tem que ir para a escola e fazer um curso de inglês, tá ligado? Tem que ir para a escola e fazer um curso de informática. Tem que ir para a escola e fazer um curso de não sei o quê. Então, você começa a ter mais obrigação já nessa fase, né? Você já começa a ter mais obrigação que você não tinha na infância. E, como se isso não bastasse, você ainda tem um problema social mesmo. Você começa a estar inserido em grupos sociais, né? Onde você, dependendo... Não é mais você o que você é, aquela coisa boa da criança encarando os amiguinhos, não. Começa a ser você e com quem você anda, você e o que você representa, né? Começa a ter a questão sexual também já, lógico, de você querer buscar parceiros sexuais, românticos, ter a sua namoradinha, o seu namoradinho, né? Então, tudo isso já começa a criar uma pressão social em cima que a criança não tem. A criança não tem pressão social, não tem obrigação. O adolescente, ele já tem essas duas coisas e ele ainda conta com os hormônios contra ele. Então, ele começa, mano, ele busca aprovação social, ele busca aprovação do sexo oposto, né? Para conseguir transar, para conseguir dar uns beijos, para conseguir pegar alguém, né? E também tem o lado da pressão social em cima disso. Então, a vida do adolescente, ela já começa a ser parecida com a vida adulta. Só que o adolescente, ele ainda não tem o dinheiro dele para administrar. Então, ele ainda depende dos pais para comprar o seu iPhone, para comprar o seu tênis, a sua roupa cara, para impressionar os amiguinhos, para pagar a excursão dele na escola, essas coisas todas aí. Então, o adolescente, ele tem essa tendência a ter uma vida muito pior, né? E ele ainda tem, ele tem o lado dele, dentro dele, lutando contra ele, que é o lado dos hormônios, né? Então, o adolescente, moleque, a adolescência é uma fase difícil, é uma fase ruim. E ela vai se tornando pior. Até que, chega ali nos seus 18 anos, você termina a escola, 18, 19 anos, 17, sei lá, se você for um prodígio aí, mais ou menos nessa fase ali, você vai entrar na sua juventude, que aí é o quê? É a era que você escolhe a sua carreira, né? Você vai fazer uma faculdade, você provavelmente vai começar a trabalhar, né? Talvez você... Mas, assim, a média é faculdade e trabalho ao mesmo tempo. Normalmente, é faculdade para você pagar o seu estudo, né? Claro, você vai falar que tem pessoa que nem faculdade faz, mas isso cada dia fica mais raro, né? Você já vem da adolescência, onde você faz uma escola técnica junto com a escola normal, então você já tem 8 horas do seu dia preenchido ali, você sai de manhã, vai para a escola, só volta depois, no comecinho da noite. Então, sua vida já começa a parecer com a vida de um adulto, só que você ainda não tem dinheiro para administrar. Você ainda não tem a liberdade que o dinheiro te traz, de você poder comprar as coisas, você tem que ficar pedindo para o seu pai e para a sua mãe. E aí, isso te cria aquele desejo daquela falsa independência que você vai buscar através do trabalho. E aí, você ainda não sabe, você ainda é inocente, tudo bem. E aí, você entra na faculdade. Aí, na faculdade, claro, é uma outra etapa da vida, né? Normalmente, é onde a pessoa vai ter mais contato com bar, com balada, com vida noturna, com tudo que está envolvido nesse meio, que são drogas, bebidas, sexo também, libertinagem sexual muito maior, assim, facilidade sexual, né, de você transar. Ah, é muito mais fácil você transar, você vai na balada lá, pega uma pessoa lá na balada, que você nunca mais vai ver, você dá uns beijos, você trepa, enfim. É a fase da liberação. Você começa a ser um adulto, só que você ainda não tem, mano. Se por um lado a adolescência é uma fase de perdas, de perdas, muitas perdas, que você perdeu as coisas da infância, a juventude, a transição da adolescência para a juventude, e a juventude é muito boa, porque ela é melhor que a fase anterior. Se a adolescência é pior do que a fase anterior, que é a infância, a juventude não. A juventude, ela é melhor, porque ela te dá, você, primeiro, o principal de tudo é o seu corpo, moleque. Seus hormônios mudaram, então você não tem mais estabilidade emocional. Então você começa a conseguir estar se sentindo bem a maior parte do tempo. Isso é muito bom. E, por outro lado, você deixa de ter aquelas coisas ruins da adolescência, que é a época que você não tinha dinheiro, tinha que ficar pedindo as coisas para os seus pais. Não, agora você é livre, você é senhor de si, né? Nessa fase, às vezes, tem gente que sai de casa, tem gente até que já casa, mas é mais raro. Normalmente você vai casar já lá no final da adolescência, para os seus 30 anos, aliás, da juventude, para os seus 30 anos. Mas, ali, você está com a liberdade de um adulto, mas sem ter tantas responsabilidades ainda. Você não é mais a criança, não tem mais a liberdade de criança. Você já abandonou os valores da infância e da adolescência, né? Mas, na juventude, você tem liberdade, você tem essas coisas todas. E você tem uma expectativa muito boa sobre o futuro. Normalmente, você está estudando, você sabe que daqui a um tempo você vai se formar e você não vai precisar estudar, você só vai trabalhar. Só que aí, depois, você chega lá na frente e descobre que você tem que fazer uma aposta, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E você percebe o que é a realidade dos nossos dias, né? Que, porra, produtividade, essas coisas todas aí e mudança acelerada o tempo inteiro. Você precisa estudar o resto da sua vida, você só vai descobrir isso depois. Na juventude, você ainda está de boa. Você pensa, pô, vou terminar aqui na escola e tal, na faculdade, aí eu vou só trabalhar, não sei o que, vai ser da hora. Outro trabalhando com o que eu gosto. Você ainda não enjoou do seu trabalho, né? Essa coisa do trabalho ainda é muito nova. Normalmente, na juventude, é uma época que a gente dobra de salário, quase igual ao processador de computador antigamente, né? Porra, eu lembro quando eu passei por essa fase aí, eu mudava de emprego, eu ia ganhar o dobro, velho. Eu cheguei a ganhar três, quatro vezes mais mudando de emprego. Então, é uma época que você começa a ganhar muito dinheiro, né? Esse foi o meu caminho, mas talvez seja o caminho de muita gente. Porque no começo da carreira é onde você mais progride. Depois chega um tempo ali que você meio que estabiliza, né? Porque senão, se você conseguisse chegar nesse progresso, chegaria um dia que você está ganhando um milhão de reais por mês, né? Mas não, tem a menos, claro. Só que aí vira aquela questão da pirâmide. Tem gente que faz isso, consegue fazer isso, se destacar muito. Mas a maioria de nós, mortais, não, a gente vai crescer, crescer, crescer e beleza. Chegou ali na casa dos 30, você já está num ponto ali, né? Mas na juventude, não. Na juventude você não tem ainda essa ideia de que você não percebe que quando você estiver mais velho, você vai ficar mais cansado. Seu corpo vai mudar tudo isso. Que é a idade adulta que vem na sequência, né? Então, na juventude você está... É uma época muito boa, velho. Eu acho que a infância é a melhor, mas a juventude é a segunda melhor. A adolescência é a pior, né? Ela está no meio. É quase que um buraco. Você está na infância aqui, ó, 80%, 90% de satisfação. Então, na adolescência você cai para 20, 30, velho. Aí na juventude você vai para os 80, 70 de novo ali, 100, dependendo da sua juventude. É a época mais foda, porque você tem energia, você tem tempo, você tem dinheiro, você ainda acredita que tem saúde, né? Você tem saúde, seu corpo conta a seu favor, ao contrário da juventude, da adolescência, que seu corpo briga com você, te deixando para baixo ali, através de hormônios, estabilidade emocional. Na juventude isso já foi embora e você ainda tem saúde, você tem a expectativa que você vai viver bastante ainda. Então, a melhor época da vida é a juventude, velho. Entre o final da escola ali e o final ali, a gente vai, 18 aos 30 anos, mais ou menos. E é essa fase que eu quero estender, velho, para o resto da vida. Esse canal aqui do Jovem Tranquilão, eu quero ser um jovem para sempre, mano. Eu não quero para a idade adulta, porque a idade adulta é ruim. Como a adolescência ela cai da infância, a idade adulta também é uma queda de tudo de bom que você tem da juventude, né? E aí, beleza, você vai progredindo no trabalho, você já terminou a faculdade e tal, aí você vai progredindo, você faz um rolê, entretanto, você viaja. E você gosta daquilo, porque aquilo é aquilo que você queria quando você era criança, aliás. Quando você era adolescente, você não podia ter porque você não tinha dinheiro e não tinha liberdade de escolha sobre o que fazer com o seu dinheiro. Então, na juventude você tem tudo isso. Só que aí, conforme o tempo vai passando, o trabalho vira rotina. Não importa o quanto você seja promovido, o quanto você muda de projeto, o simples fato de você estar saindo da sua casa e voltando todos os dias, você talvez comece a se questionar sobre isso. Ou talvez você se questione e fale, ah, tudo bem, a vida é assim mesmo, meu pai foi assim, meu avô foi assim e tal, beleza, vai ser isso aí. E, de repente, se você não tomar cuidado, lembrando aqui do caminho normal, né? Normalmente a pessoa, quando chega ali nos 30 anos, é onde ela vai ter a família dela. Por mais que alguns jovens já morem sozinhos, mas ali nos 30, ali que a pessoa casa e tal, começa a construir uma família, compra a casa. Então, já começa a mudar da juventude, né? Você passa a já não ter tanta liberdade, tanta disponibilidade de dinheiro e de tempo, e seu corpo começa a decair e você começa a já não ter tanta energia também. Então, você está entrando na idade adulta, seja bem-vindo à idade adulta, né? Uma idade que eu não posso falar ainda com tanta propriedade, que eu acabei... Sim, eu comecei a entrar nela e saí fora. Falei, não, isso aqui não, quero ficar jovem para sempre. Peter Pan, quase, né? Vamos ser jovens aí, vamos voltar aos valores da infância, manter a juventude aqui. Porque na idade adulta você ainda tem saúde, você ainda tem energia. Só que, quando você segue o caminho padrão de ter casar, ter filhos, ter a sua própria casa, ter a responsabilidade de pagar contas, essas coisas aí, você começa a se tornar muito mais preso, né? Por mais que você tenha progresso material de coisas externalmente maiores, né? Porque, pô, na juventude você não está comprando uma casa, não está tendo essas coisas normalmente, você está falando de aluguel, sei lá. Na idade adulta não, na idade adulta é onde você vai dar um salto patrimonial. Mas aí você vai trocar a sua energia, o seu tempo ali, né? Que você tem, sua saúde, por essas coisas, né? A idade adulta é marcada pela responsabilidade constante, é onde as pessoas deixam de ser alegres para ficarem sérias, né? Normalmente é ali que a juventude morre, a alegria, que até então, mesmo adolescente ainda tem alegria, ainda mais que o adolescente seja chato, tem aquele lado depressivo, o lado meio arrogante, assim, meio nervosão, mas o adolescente ainda tem alegria, né? Agora o adulto não, o adulto é sério, por quê? Porque a vida dele é séria, velho. A vida do adulto é obrigação, é atender a ordens de um chefe a maior parte do tempo. A vida do adulto se resume a trabalho e conquista de patrimônio, né? E obrigação, pagar a conta. Aquela história que a gente começa a perceber aí, né? Essa galera está envelhecendo, está começando a perceber, porra, eu trabalho, pago boleto, trabalho, pago boleto, isso aí é a minha vida. E essa é a idade adulta. Esse é o amadurecimento, né? Isso é aquilo que muita gente olha hoje, o Luiz Felipe Pondé mesmo é um cara que eu admiro, mas ele tem uma visão totalmente diferente da minha disso, que ele fala que as pessoas não querem mais amadurecer, como assim? Pô, é tão bom amadurecer, mas não, velho. Amadurecer não é bom. É bom você ter a maturidade, claro. Você saber lidar com as suas emoções e tudo mais. Isso aí é muito bom. Mas é ruim você ter obrigação, velho. Maturidade tem tudo a ver com obrigação. Tudo a ver com você fazer o que você tem que fazer e não o que você quer fazer. E isso é a idade adulta. Isso é ser adulto. E é a época que mais ocupa espaço da nossa vida, dos 30 até os 65, 70 anos. A gente vai ser um adulto, né? Com responsabilidade de criar um filho, com responsabilidade de pagar impostos, de votar, de um monte de coisa, velho. Então, a idade adulta é foda, velho. É foda. É a era das obrigações. É a era onde você não vive mais por você. Você vive por outro. Vive para sustentar um filho. Vive para sustentar um patrimônio. E vive para agradar uma empresa, um chefe. Ou se você for empreendedor, você vive para agradar clientes. Então, a vida não é mais tua, velho. A vida é dos outros. A vida é da sociedade. E a sociedade está te tomando a maior parte da sua vida, né? Porque você está servindo aos outros na idade adulta. E beleza. E aí você vai decaindo, decaindo, decaindo na sua saúde, né? Decaindo, decaindo na sua qualidade de vida. É claro, né? Que o adulto viaja. Às vezes vai para a Disney. Essas coisas tem também. Depende do quanto sucesso financeiro você tenha. Talvez a sua vida de adulto vai parecer boa. Ou ela vai ser simplesmente ruim. Vai parecer ruim, né? Mas eu tenho apenas a convicção de que a vida adulta é ruim. Porque você está a maior parte do tempo fazendo o que você tem que fazer. E não o que você quer fazer. Então, isso daí para mim é a definição de algo ruim. Não importa se você está fazendo o que você tem que fazer em uma BMW. Ou em um Fusca, tá ligado? Ou em uma Brasília velha caindo aos pedaços. Ou pior, de ônibus. Você está sempre fazendo o que você tem que fazer. Então, falta de liberdade para mim é igual a infelicidade. Por isso que eu acho que a idade adulta é a pior, né? E aí depois, cada vez mais tarde, né? A gente chega aí na época da melhor idade, né? Que também é nova. Porque antigamente as pessoas morriam muito mais cedo. Hoje com alta expectativa de vida. A gente tem a terceira idade aí, mano. Os idosos namorando. Às vezes já virou viúvo, ainda namora, ainda transa, tá ligado? Ainda sai para passear. Eles meio que voltam a ser jovens, né? Um pouco. Só que eles não têm mais a saúde nem a disposição ali, a energia. Coitados. Alguns não têm nem dinheiro. E esse aí é o idoso que se fode. Porque ele já se fodeu a vida inteira. E ele se aposenta e continua se fudendo, velho. Até o dia que ele morreu, né? Ou agora o adulto que acumulou patrimônio, teve uma vida mais sacrificante, ele fez boas escolhas, teve talento. Pelo menos ele vai ter uma riqueza material nessa época que vai permitir que ele desfrute, né? Só que na idade velha, assim, de terceira idade, você tem o relógio contra você. Porque em teoria você está se aposentando hoje com 65. Até eu me aposentar 70, 80 anos. A expectativa de vida está em 80 anos, mano. Então você vai ter mais uns 20 anos só pela frente. Então você começa a sentir que o tempo está acabando. E a sua energia também está acabando, você fica mais cansado, você tende a ficar mais doente, né? Você tem muita liberdade, talvez você tenha dinheiro, você tem muito tempo. Só que em compensação você não tem energia, disposição para desfrutar dessa fase, né? E tudo que você foi construir, você já construiu. Você não vai construir mais nada nessa época, né? Então você basicamente senta em cima do seu legado. Você olha os seus descendentes, que é quem você vai deixar as suas coisas. Tenta passar valores para os outros. Mas, assim, acabou a sua vida, velho. Você já está velho, já está no bico do corvo, você está na última etapa, né? E aí você olha para trás, você fez tudo isso que você fez e a sua vida foi aquilo. Você passou a maior parte dela cumprindo obrigações, servindo a sociedade, servindo aos outros, né? Em busca da recompensa, né? Aquela ideia de um cachorrinho mesmo, mano. O cachorrinho faz o que você quer, você dá um negócio para ele. Outra coisa, você dá o quê? O adulto é isso, o adulto basicamente é isso. Ele fica, se ele não tomar cuidado, ele fica vivendo pelos outros em busca de pequenas recompensas, né? Então eu acho que aqui a gente cobriu as fases da vida aí, quais que são, né? E no próximo vídeo aqui eu vou dar um panorama dessa vida 3.0 aí, que é a que eu imagino. Que cada vez mais faz sentido, cada vez mais é a que as pessoas buscam. É o que eu busco e o que eu estou construindo também. Que ela tem fases um pouco diferentes, tá? Quando ela chega ali no final, ela estende a juventude até... Ela pula a fase adulta. Ela pula essa história de obrigação, de compromisso, de dever antes do lazer, entendeu? Ela pula, velho. E hoje já dá para a gente pular. E eu vou contar tudo isso no próximo vídeo, não perca. Domingo que vem, meio-dia, aqui no canal do Anônimo. O quadro Jovem Tranquilão. Esse quadro que já está sendo aí um novo sucesso aqui do canal, né? Ele começou com um nome diferente aí, mas é um nome que não dá dinheiro, então a gente muda o nome. É o nome que a mulher briga com a gente, aí a gente muda o nome dele, não tem problema. Mas é o Jovem Tranquilão, mano. É viver uma vida da hora, independente do que a sociedade pensa, as outras pessoas, as pessoas do outro sexo pensam. Viver uma vida para você, mano. Uma vida prazerosa, com sentido e liberdade, beleza? Então deixe seu like, se inscreve aí no canal. E, mano, volta aqui domingo que vem, velho. Não perde os vídeos aí, não. Segunda, quarta e sexta, às nove da noite, tem vídeo geral aí. Vocês vão ver o que eu estou fazendo da minha vida, né? Isso aqui é a parte teórica, vamos dizer assim, dessa vida da hora. E de segunda a sexta, vocês veem o que é a vida da hora no dia a dia. Lembrando, na minha concepção, a sua concepção pode ser diferente. Você pode construí-la do jeito que você quiser, velho. A vida é tua, mano. Desde que você tenha essa busca eterna por satisfação, por prazer, por uma vida prazerosa, uma vida gostosa. Constrói aí, é isso que você tem que buscar, velho. É isso que vale a pena na tua vida, mano. Então vem com a gente aí, velho. Vem com a gente. Tchau, tchau. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.